Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Cheiroso, hein? Viu? Bom, né? Esse pó, quando nós jogamos no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de transe, é verdade. E imediatamente vocês dormem gostoso, olha só que legal. Basta a gente jogar no rosto de vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pai, peraí, tudo bem? Aqui o pó hipnótico, olha só que legal. Pai, peraí, tudo bem? Não, não vai beliscar mais não, olha só, pó hipnótico... Pai, peraí, tudo bem? Juro! Seu nome mesmo? Amanda. A gente tem duas opções aqui, ou a gente fica conversando aqui se conhece melhor ou você dorme, o que você quer? Dormir. Mas eu não consigo fazer você dormir. Abre a mão, abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão. Tá na sua mão. Se você quiser ficar conversando comigo a gente fica, senão você joga o pó no rosto e dorme. Você que sabe. E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1... Turma! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!